Música Os 15 secretários municipais de saúde que fazem parte da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, a AMESC, marcaram presença no Parlamento Catarinense na manhã desta sexta-feira. Eles trouxeram demandas urgentes para o fortalecimento do Hospital Regional de Araranguá, que é referência no SUS para toda a região. Hoje a gente veio com a intenção de fortalecer a nossa região, principalmente o Hospital Regional de Araranguá, que é a nossa referência 100% SUS, que tenham mais aparelhos para que realmente as cirurgias, que é o ponto alto hoje do governo Jorginho e a Carmen como secretária, intensificam bastante tirar as filas de cirurgia de todas as regiões e com esses aparelhos o Hospital Regional se torna ainda mais eficiente nessa situação que é potencial no nosso estado no dia de hoje. Durante o encontro, foi apontado que uma das principais demandas da região é no atendimento de alta complexidade em ortopedia, que hoje é absorvido pelo hospital de referência que fica em Tubarão e que já atende um grande volume de pacientes. Mas de acordo com a secretária estadual de saúde, Carmen Zanotto, o Hospital Regional de Araranguá já foi autorizado a se habilitar para esse serviço. O hospital de Araranguá já está autorizado, porque já foi publicada a resolução que permite que eles se habilitem na alta complexidade em ortopedia, com pagamento pela Secretaria de Estado da Saúde, mas com os critérios do Ministério da Saúde. Nós temos muitos pacientes aguardando cirurgia de ombro, quadril, joelho, coluna, entre outros procedimentos, e o estado vai fazer o pagamento com as habilitações estaduais para os hospitais que cumpram os critérios do Ministério da Saúde. Na avaliação do deputado estadual Tiago Zilli, que organizou a reunião, o encontro entre os representantes da MESC e do governo do estado foi positivo. Isso foi um marco para a gente poder, como eu falei, aproximar os secretários de saúde junto com a secretária de Estado da Saúde, e cada um tem as suas demandas também. A secretária já deu boas notícias que a ortopedia já vai ser começada a atender pelo hospital regional, nós estávamos aqui com o diretor, o Cristian, fazendo um grande trabalho, e eu acho que o destaco é isso. Foi apontado as soluções e a maneira como vai ser feita e a parceria junto com o estado. Foi apontado as soluções e a parceria junto com o estado. Foi apontado as soluções e a parceria junto com o estado.